Cara, eu acho que sim, a gente sabe como jogar pelo BOTS, todo mundo sabe disso, e o Lúcio é um cara que chama muita jogada, então é mais fácil para a gente, sem ele a gente estava se adaptando ainda a jogar pelo top, pelo mid, então a gente não vai parar de tentar jogar pelo top, pelo mid, a gente só decidiu jogar essa semana pelo BOTS mesmo, porque o Lúcio voltou, e é isso, acho que com certeza é melhor, mais fácil para a gente do que a gente está acostumado, vou responder enquanto ela traduz, acho que todo mundo ficou mais confiante, porque como eu disse, é mais simples para a gente jogar com o Lúcio, porque a gente está acostumado, a gente sabe como ele joga, ele é um cara agressivo, então eu meio que sem jogar também como a parte fraca do mapa, então acho que a gente está acostumado e todo mundo ficou mais confiante por conta disso. Opa, para o último coisa? Um... Eu acho que... Um... Eu acho que... Um... Eu acho que mais o que... Um... Um... Eu acho que... Um... o clima, só que mais do que isso, ele acredita que a comunicação do time melhorou muito com os treinos dessa semana, e por isso ele acha que a gente conseguiu jogar melhor. Bom, acho que a gente, na minha opinião, a gente mandou bem mal nesse primeiro turno, acho que é até estranho ver nossos jogadores com cadeias tão baixos, tipo, acho que é o cadeia mais baixo de todo mundo em todos os revelões, acho que a gente perdeu um pouco da confiança quando deu os problemas com o Lúcio e tal, e agora a gente tá voltando com essa confiança pra voltar com tudo e, cara, não sei, acho que eu senti que todo mundo deu uma piorada na gameplay, acho que foi por causa da confiança também, que esse jogo, na minha opinião, é muito psicológico, então se você não tá 100%, você não vai conseguir jogar 100%, e acho que é bastante isso, quando o Lúcio chegou, acho que todo mundo meio que recuperou essa confiança, que tava faltando pra nossa própria gameplay e pro time também, e a gente só tava melhorando, essa semana, por exemplo, foi muito melhor de treino que todas as outras, então isso é só um exemplo do que a gente pode fazer ainda. Primeiro falando sobre... Boa tarde. Primeiro, né? Falando sobre os times em geral, eu vejo que no Brasil a gente tem uma tendência atual de muita luta e não necessariamente tanto um jogo focado em objetivo, de jeito que, como você falou, a Capu é o time mais próximo disso, que prioriza a visão e objetivos, mas os outros times ainda estão lutando muito, o que é parte desse meta, esse é um meta de muita luta, mas você tem que saber que a luta não se luta só por ela, só por kill, é o que você pega depois. E, já entrando no nosso assunto, especificamente hoje, foi exatamente isso que aconteceu, acredito que o primeiro erro grosseiro desse foi no topside, quando a gente teve a oportunidade de poder pegar um arauto ou três barricadas top, e a gente tomou as duas decisões ao mesmo tempo, metade do time foi pro arauto, metade foi pra torre. Isso mostra que a gente não tá conseguindo orientar o objetivo e aí não faz tanto sentido você ganhar uma luta, a luta é meio irrelevante se logo depois o adversário chega e conquista o arauto, como foi o caso de hoje e de ontem, a torre do midi, quando a gente matou três da equipe da NTZ e não fez o bar, não fez nada, porque elas levaram a torre do midi. Então é o mesmo erro, com duas facetas, é vencer as lutas, que é na teoria o mais difícil, e não se organizar depois disso. Tá, sobre o primeiro turno, eu participei de seis rodadas, não só na primeira contra o Flamengo, eu acredito que dentro do que teve a gente foi abaixo da nossa expectativa e da expectativa que se tem do público em geral e até da própria PEN, então se espera que o time vai melhor, e talvez a parte que seja mais chata de contemplar, a gente ainda tá com, por exemplo, essa insegurança, esses problemas de tomar decisão, que são coisas que, apesar de acontecerem em um time novo, no nosso caso, que é um time que tava com a mesma base, teve a entrada de um jogador, que foi o Yang, não é algo tão comum. Então, você se sente muito mais que você perdeu algo que você tinha. Então, é uma primeira rodada, um primeiro turno insuficiente, de todas as formas, e a gente vai trabalhar bastante, a gente já identificou alguns problemas, pra que o segundo e o terceiro sejam muito melhores. acho que a minha opinião é a mesma do Diogo, acho que essa primeira rodada aí do CBLONO foi o resultado que a gente esperava, e começamos meio mal, agora na segunda, né, mas ainda temos seis partidas pela frente, a gente vai tentar jogar melhor e sair com a vitória. você quer que eu fale? Porque eu tava de fora, então é mais fácil. acho que era muito importante, sim, e eu nem percebi se nem o Tim e nem o Matos fez, eles não fizeram. eu posso falar, o Tim fez como segundo item Morello, mas o Matos podia fazer depois do Zenith River, ele optou por não, e a Camille também não fez, inclusive, se ela tivesse, ela se pamatava, ó, o BTT naquela hora. eu acho que... não! eu acho que pode ter passado abatido, né, principalmente pros três carries, mas acho que é muito importante, sim, só o meu Ignite, obviamente, não dá conta, principalmente contra Draven, que ele puxa o primeiro item a BTT, que é o de Steel, então, a gente vai conversar sobre isso, mas assim, mas assim, sendo realista, é muito mais difícil pros carries fazerem qualquer tipo de item a mais, que são os dois situacionais, você tem tanto a Bandana de Mercúrio, quanto a Corta-Cura, que são itens que entram na sua build a mais, não é daquela ordem normal, então, quando você tá muito atrás, que era o caso da Civir, ficou muito atrás, se ela não fechar o primeiro item dela, começar a fazer o segundo, ela pode até ter o Corta-Cura, mas ela não vai ter o dano necessário, então, é muito sutil, e principalmente na situação que os meninos estavam quer jogando atrás, às vezes você tá, literalmente, reunindo ali todo o gold pra comprar um item, então você não tem como gastar nesse opcional, e realmente, tenho certeza que se eles estivessem na frente, eles não só lembrariam como fariam, já que é muito mais fácil você gastar gold quando você tem gold. A gente mudou, tive uma conversa boa ontem, também tive um treino legal, porque a derrota ontem pra gente, a gente ficou bem triste, porque a gente sabia que a gente não desempenhou nem um pouco do que a gente sabe jogar, e também tivemos um erro de planejamento que acabou ficando evidente em muitos pontos fracos no nosso draft, e arrumamos isso, fizemos no draft que a gente tá confortável, que a gente todo mundo concordava, que a gente entendia bem, e melhorando também a postura em relação à partida, então, tipo, eu não acho que a gente mudou drasticamente de ontem pra hoje, mas essa mudança de mentalidade de um dia pro outro foi bem claro no jogo. Concordo, porque aquela equipe a gente tinha bem mais sólida na nossa base, então, o que a gente sabia jogar era melhor do que a gente sabe jogar agora, só que os jogadores que a gente tem, e a base que a gente tem agora, e a staff que aumentou, e temos muito mais gente trabalhando diretamente com a gente, eu acho que a gente não tá nem perto do nosso potencial de verdade, eu acho que a gente tem muito a crescer e vamos melhorar bastante ainda no campeonato. Acredito que, em questão de proatividade, acho que o time roda muito bem comigo e com o João, se a gente tá confortável no jogo, a gente segue ser proativo, a gente segue iniciar as plays, a gente não espera o adversário errar, então, acho que é mais questão de conforto e saber como punir, como forçar o erro do adversário, então, se o João tá confortável com os nossos picks, com o jogo em si, eu acho que a gente consegue fazer muito bem isso. Considerando o histórico que a gente tem contra o NTC, a gente tem muita informação neles, estamos conhecendo bem os jogadores, a gente tem muitas coisas que a gente já espera que acontecem deles, que é por costume deles mesmo, então, pode ser que a preparação contra eles é um pouco mais fácil, por a gente ter essa familiaridade com a equipe deles, então, por isso que ressalta bastante quando a gente joga contra eles, a gente tem uma ideia muito clara o que a gente quer fazer e como desenvolver isso, o que eles podem fazer de volta. Então, isso ajuda bastante na hora de a gente conseguir ganhar escorpos diretos contra eles. Eu acho que é uma coincidência, porque, na realidade, nosso time não tá jogando bem, não vem jogando bem nos últimos 3, 4 jogos, então, eu acho que eles só souberam punir de forma mais agressiva, mais contundente, não acho que eles têm um estilo que countera o nosso, então, eu só acho que foi uma coincidência mesmo. É uma derrota ruim, porém, é uma do campeonato, a derrota, ela sempre tem que ser um termômetro, ela sempre tem que ser um aprendizado. Sobre pressão de ganhar e mostrar bons resultados lá fora, eu acho que são coisas separadas, eu acho que primeiro a gente tem que fazer um planejamento interno para vencer o campeonato, porque é um campeonato difícil, como a gente pode ver, tá todo mundo bem embolado, e bem lá fora já é uma história completamente diferente, a gente tem uma defasagem como região, a gente tem problemas dos mais variados tipos que já citaram no passado, então, é um planejamento completamente diferente. Eu acho que esse tipo de pressão não atinge a gente, mas é um tipo de pressão interna que a gente tem sim, porque a gente sabe que esse time já funcionou, então, ele deveria funcionar novamente. Bom, não tem nada muito específico, eu acho, a gente trabalha os nossos erros, esse jogo teve alguns erros pontuais, que eu acho que foram erros parecidos com o primeiro jogo contra a Redemption, por exemplo, e a gente tem que pontuar esses erros e trabalhar em cima deles, é um processo demorado, é um processo difícil, porque se fosse fácil corrigir todos os erros, todo time era perfeito, mas, basicamente, eu acho que a gente já está com os nossos erros bem pontuados, assim, a gente está com um late game bom, mas, tipo, basicamente, o nosso early mid game está sempre sendo muito difícil, então, acredito que se a gente criar um plano melhor para isso, se a gente conseguir achar maneiras de ir bem nessa etapa do jogo, a gente consiga ter um resultado bem melhor do que a gente vem mostrando. Eu acho que os dois têm um estilo um pouquinho mais parecido do que os dois do split passado, mas existem diferenças, assim, entre os dois, e, na realidade, eu queria, sempre quis ver mais do que o Mikamo poderia adicionar ao grupo, eu acho que ele tem adicionado coisas muito, muito positivas para o grupo, mas, nesse fim de semana, especificamente, eu acho que a gente teve um problema físico com o Mills, o Mills está com a mão machucada, então, ele está com uma lesão, então, ele sentiu muita dor nessa semana, ele não conseguiu treinar do meio para o final da semana, então, a gente nem conseguiu usar ele nos treinos para adicionar alguma outra opção e tal, então, acredito que agora, voltando nessa semana, talvez a gente possa revezar um pouco mais, ver como é que funcionam as coisas e ter uma adição de um para o outro. Eu sinto que sim, essa semana, o fim de semana, na realidade, os dois jogos de ontem e hoje foram bem parecidos para a gente, só a diferença realmente foi a competência do time adversário para fechar o jogo ou não, né, então, eu acho que foi um turno para a gente realmente entender quais são os problemas, quais são os buracos do nosso time, e a gente perceber que, inclusive, algumas das vitórias, na minha opinião, foram band-aids que a gente colocou em alguns problemas, né, então, eu acredito que agora, eu, pelo menos, me sinto muito mais calmo e muito mais ciente de quais são os problemas que a gente tem, então, eu acredito que sim, eu acho que a partir dessa semana vai ser uma nova fase para a NTZ também. Acho que dá um alívio para os jogadores, facilita um pouco o trabalho durante a semana, mas não muda nada no nosso pensamento de continuar evoluindo e tal, a gente sabe que tem muito erro nesse último jogo, a gente errou muito para fechar o jogo, na minha opinião, tem muita coisa para melhorar ainda, mas, vitória é vitória, como eu falei, não existe gol feio, o feio é não fazer doente. É, não só dele, a casa inteira estava doente, o Yoga acho que foi o pior, né, o Yoga foi quem ficou pior, o Rafa ficou muito ruim também, eu fiquei péssimo, na semana passada eu não fui nenhum dia para o GH, porque aí, eu só não fui internado porque eu pedi para o médico para não me internar, basicamente, eu estava com pneumonia, nosso psicólogo estava com influenza, a gente fez uma contabilidade ali, foram tipo umas sete pessoas doentes, mas com certeza a doença atrapalhou, não é desculpa não, a gente jogou mal semana passada mesmo e não estou aqui para dar desculpa, mas que o fator saúde influenciou bastante, influenciou. Ah, eu acho que como a gente está em primeiro, eu acho que eu considero assim que a gente é o melhor time, mas, eu acho que eu só vou poder falar 100% que a gente é o melhor time depois da gente ganhar do Flamengo com o Lucy, porque eu acho que a última vez que a gente enfrentou eles eles estavam desfalcados, então, eu acho que nesse segundo turno, se a gente conseguir ganhar de todo mundo de novo, acho que aí sim, posso dizer que a gente é o melhor time disparado. Eu, a maior diferença da Kabum do passado para essa agora, acho que é a mentalidade, todo mundo tem, de certa forma, mais humildade, eu acho que, até, né, as pessoas da Linape Antiga e eu de Enquedo, acho que a gente está mais fácil de lidar, mais fácil de desenvolver o nosso jogo, e com isso a gente acaba conversando todo dia, num clima legal, e a gente chega a um consenso, a gente entende, realmente para para escutar o outro, isso reflete dentro do jogo, acho que, tanto a nossa postura, quanto a atmosfera do time estão significativamente melhores, por isso que o time está melhor. Eu acho que a principal diferença da Kabum para os outros times, eu acho que, é que a gente tem cinco jogadores muito bons, eu acho que individualmente todo mundo aqui é muito bom, e eu acho que, por exemplo, a Pen, acho que não tem os cinco, é só, tipo, três ou quatro, Flamengo, mesma coisa, então, acho que a diferença é que a gente tem cinco jogadores muito bons, a gente tem três rotas muito fortes, então, acho que essa é a maior diferença. Fica mais fácil de a gente adaptar para o time que a gente vai jogar contra, como eu falei, a gente tem a semana toda para adaptar para jogar contra algum time, e a gente tem uma versatilidade muito grande de, ah, esse jogo é melhor a gente jogar para o top, e o Wiser é muito bom, então, vai dar certo, esse jogo a gente tem já para o bot, e o Dudes e o Cell são muito bons, então, dá para fazer isso. Eu acho que é a habilidade individual, principalmente por parte do Wiser, assim, jogando com ele, eu vejo como um bom jogador faz a diferença na equipe, sabe? Ele é um cara que não, tipo assim, ele sempre ganha a lane dele, e além disso, ele tem uma comunicação muito boa, muito fluida, ele sempre sabe o que fazer, ele está sempre conversando até, tipo, ele está bot e ele fala, oh, top lane, quem está lá, tipo, às vezes a gente swapa, né? Ele está tradando assim, ele fala, guys, não dá para vocês entrar e guardar, sabe? Não dá para, vamos, esse é o próximo passo, ele explica para a gente o que a gente tem que fazer, isso é muito bom, porque a nossa comunicação não para um segundo, a gente está sempre conversando e planejando o próximo passo. Acho que é isso que faz o nosso time rodar, e eu tenho certeza que conforme as semanas vão passando, isso vai melhorar. Lembrando também que o Mais Esportes é patrocinado pela Betway, beleza? Então, se você quiser apostar em jogos da LCK, Major CSGO, CBLOL, LCS, por aí vai, então, se você tiver mais de 8 anos, já entra aí no link que está na descrição desse vídeo, e com esse link, além de estar ajudando aqui o Mais Esportes a continuar trazendo conteúdo, você também vai ter o seu saldo dobrado. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, mete o dedo no like aí, e também ativa aquele sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no universo dos esportes. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus